Olá pessoal, pelo campus de hoje, direto aqui do campus Itajaí, para falar de uma data muito importante. Hoje, dia 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante e a Univale está mobilizada nesse dia de sol belíssimo em todos os campos da universidade para fazer uma campanha chamada Sou Alumni, Sou Univale. E está ao meu lado o professor José Everton da Silva, ele que é vice-reitor de graduação da Univale, para falar os detalhes sobre essa campanha que também comemora a Semana do Estudante. E está, é claro, o Alumni Univale. Hoje é um dia muito especial, talvez o mais importante é esclarecer, para aquele que ainda está nos ouvindo, o termo Alumni. Alumni é um termo plural da palavra Aluminus, que literalmente significa entregar o filho ao cuidado de alguém. Então, nós entendemos a expressão Alumni, que deriva do verbo Alere, que significa cuidar, alimentar, proteger, como receber o filho de alguém para lhe dar alimento do conhecimento. Então, o Alumni é uma expressão usada por todas as universidades do mundo exatamente para marcar aquele que passou pelos seus bancos e que ainda está ligado e se alimentando do conhecimento da sua universidade. Nesse dia do estudante, que é o dia mundial do estudante, nós entendemos como marcar também como dia do Alumni da Univale. Para dizer que Alumni é todo aquele que já esteve nos nossos bancos, aquele que está nos nossos bancos e os professores e funcionários da instituição que, de uma forma ou de outra, ajudam a cuidar e alimentar com conhecimento. Muito bem, professor José Everton. Essa é uma ação, como o senhor bem mencionou, que envolve colaboradores, professores, técnicos administrativos, toda a equipe da Univale, além, é claro, dos alunos e egressos da universidade. Como é que essa ação foi pensada e qual o objetivo dela? O primeiro objetivo dela é criar uma cultura do pertencimento. Aquele que foi Univale é e será sempre Univale. Aquele que está na Univale também é Univale Alumni e o funcionário e o professor também fazem parte desse processo. E para que isso pudesse coroar todos os campos, nós vamos ter ações em todos os campos da universidade, visando marcar essa data e marcar o conhecimento do dia do Alumni como dia oficial do estudante da Univale. Muito bacana. O senhor sabe dizer quantos alunos temos na universidade? Perto de 110 mil ao longo de 58 anos do ensino superior da Univale. Esse é um número que assombra quando a gente fala. Nós não chegamos a 110, mas estamos muito perto de 110 mil alunos, aí congregando graduação, lato senso e os mestrados e doutorados. São 110 mil alunos esparramados pelo mundo inteiro. Professor José Everton, para a gente encerrar essa participação aqui no Pelo Campus, direto de Itajaí, aquele convite para o pessoal que nos assiste participar desse dia tão especial em toda Univale aqui na nossa região. Você que é alumne da instituição, você que é aluno, você que pretende ser alumne dessa instituição, visite qualquer um dos nossos campos que hoje está preparado e voltado para recebê-lo. Nós vamos ter uma série de programações. Hoje em cada sala de aula dessa instituição, na maioria dos campos, estarão sendo visitados por algum aluno. Eles foram convidados por professores, por coordenadores, para estarem aqui hoje, para darem o seu depoimento sobre o mercado de trabalho, o depoimento de como foi a sua vida acadêmica. O DCE aqui vai fazer uma roda de conversa com todos os ex-presidentes do DCE, às 18 horas, aqui nesse local. Vocês estão vendo aqui praça de alimentação. Eu sei que lá em Tijucas tem combo especial do dia do alumne, na lanchonete do campus. Enfim, a carpe die, como dizem os alemães, aproveite o dia, venha ser alumne junto com a gente. Isso mesmo. Muito obrigada, professor José Everton, pelas informações. E fica o convite pra você que assiste prestigiar o dia do sou alumne, sou univale.